A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, em mais um Enxamas para as Nações. E chegamos no quinto ano, o ano da definição. Gostaria de ler Levítico 19 e o 25, que diz assim E no quinto ano comereis o seu fruto para que vos faça crescer a sua novidade. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Nesse ano você já pode comer fruto, só que esse é o ano da definição. Muita gente quando chega nesse ano, ele se perde, ele não se define. E aí ele muda de igreja, muda de ministério, ele muda de esposa, ele muda de família. E só quem vence os ciclos é uma pessoa definida naquilo que Deus chamou. Ele não fica variando, oscilando, ele é definido. Porque esse quinto ano é o ano da definição. Não mude de igreja. Quando você ficar mudando de igreja, envolve toda a sua família. Por qual razão você mudou? Por qual razão você quer mudar de família? Por qual razão você quer mudar de emprego? Se trabalha por dinheiro, trabalha por propósito. Lá onde você trabalha, você trabalha pelo dinheiro? Ou trabalha porque Deus te colocou lá para um propósito de definição de quinto ano? Porque quem trabalha para Deus por dinheiro, se o diabo pagar mais caro, ele vai. Tem muita gente aceitando o que Jesus rejeitou no deserto. O diabo falou, eu vou dar tudo para você. Porque ele não, porque ele tinha um propósito. Ele não estava para receber as coisas da terra. Ele estava por um propósito eterno. Você precisa ser definido. Talvez você está em um lugar que está difícil. Mas é o ano da definição. É o ano que você tem que estar definido. Eu estou aqui por um propósito, eu estou definido. É o ano que você vai... A sua reputação vai aparecer agora. Nesse momento de escuridão é que a sua luz vai brilhar. Você não vai ver nenhuma estrela de dia, embora elas estejam lá. Mas é quando a noite fica escura. É quando chega a noite que as estrelas aparecem. E aí deixa eu te falar uma coisa. Nesse ano você tem que estar definido. Quem é você? Você precisa ser definido naquilo que Deus te chamou. Quinto ano, ano da definição. Continua onde você está. Persevere. Fique firme. Você vai chegar para concluir todos os ciclos de Deus. Em nome de Jesus. Fica com essa palavra. Vamos para o próximo vídeo que é o sexto ano. Não perca e não se esqueça. Você nasceu para estar em chamas para as nações. E aí